Jogo aberto, oferecimento, Dondere Calçados, mais conforto e elegância para os seus pés. Tadá, da Avenida Oliveira Resende, mania de vender barato. Clínica odontológica Clidente, valorizando o seu sorriso. Na Rua Gedor Silveira 381, Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito. Jota Silva, materiais para construção. Focatia Pizzaria, 3539-7650. Média Imagem, há 15 anos em São Sebastião do Paraíso. Ótica Imperatriz, a perfeição da sua visão. Fred Car Veículos, vende, troca, financia e refinancia. Qualidade e procedência, na Monsenhor Mancini. Rede de Postos Estoril, combustível com garantia de qualidade. Na Venceslau Brás e Oliveira Resende. E Arroz Siagro, o arroz da família brasileira. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Olá, gente! Olá, pessoal! Oi! Segurando nas mãos de Deus. Nós estamos iniciando mais um jogo aberto ao vivaço pra você. Com muito amor e com muita alegria. Agora que são meio-dia e quatro, já em meio-dia e quatro. Agradecer essa audiência maravilhosa. Obrigado a você que nos dá esse primeiríssimo lugar. Obrigado a você, telespectadora. Você, telespectadora. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E é claro... Oi, Marminão! Tudo certo? Eu ainda tô me aprontando. Ah, você ainda tá se preparando. Atrasaram você no camarim hoje? Não, porque o que que acontece? A gente vai chegando pra fazer o programa. O cabelinho me barrou no meio do corredor. E tava me cercando, igual cerca a galinha. Pra não deixar eu entrar. Nossa, meu galo! Que galinho bonitinho esse, gente! Hoje é sexta-feira, 18 de outubro. Hoje é dia do pintor. Pintor é que pinta a casa. Não, não. O pintor é que desmancha a casa. É claro que é o que pinta a casa, gente. Hoje é dia do estivador e dia do médico. Parabéns aos médicos. O que vem a ser estivador? Daqui a pouco eu não vou falar o que é estivador. É que esteve. Bom, seguinte, gente. A temperatura máxima hoje, 25 graus. E a mínima, 17 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia. O céu tá tão limpinho! Então, tá dizendo que vai chover aqui. Período nublado com chuva a qualquer hora. Chove em qualquer lugar do mundo. Não. Não, não, não. Não chove. Faz tudo só na lua. Na lua de quem escreveu isso aqui, né? É verdade? Você sabe quem fez essa pauta hoje? Quem? O Bando. Ah, foi ele? Muito bem. Eu quero ver se vai chover mesmo. Quero até ver. Bom, vamos à frase do dia. E você vai acompanhar a frase do dia. Cabelo, põe mais um pouquinho de som pra mim aqui, com gentileza. Pão caixa pra nós, por favor. Ajuda a nós aí. Gente, olha... Daqui a pouco o Cabelo vai falar assim, cuida do seu serviço que eu cuido do meu. Ele sempre fala assim... Eu vou ter uma mágoa neles. Ele sempre fala... Não tem como a gente pedir, porque ele sempre fala... Eu sei o que eu tenho que fazer, mas enquanto a gente não fala... Mas, rapaz, eu sou muito magoado com ele, viu? Por quê? Não é de hoje. Por quê? Porque ele já falou isso pra mim um monte de vez. O que ele fala? Cuida do seu serviço que eu cuido do meu. Bruto, sem educação, macriado. Bom, gente, vamos à frase do dia. Quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Depende, se tiver uma porta só, né? Se tiver duas, só vai ficar uma fechada, né? Mas muitas vezes nos lamentamos tanto sobre a porta que se fechou, que não conseguimos ver as portas que se abriram. O Vandão também, eu não sei se é o Vando que tá fazendo o programa ou se é nós. Por quê? Porque o Vando tá falando mais alto que é nós aqui. Hoje eu vou te falar. Não, pode ficar à vontade. É isso aí, é sacanagem. Ó, talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência ganha campeonatos. Explique pro povo sobre essa frase. É porque se você é talento, você não vai ganhar jogo nenhum. Você tem que ser rápido no negócio, né? Agora você acabou de falar, talento ganha jogo, não ganha. Não existe. Não é talento, a pessoa tá devagar. Você tem um talento. Tem. O dom de ser o meu palhacinho aqui. Eu vou te falar o que é o palhacinho, viu? Palhacinho. Vem lá. Você tem o talento de fazer o povo rir. Não é talento, não. Não é igual o cabelinho que às vezes é lento pra mudar uma câmera pra outra. O pai de pão é lento nisso, viu? Não é? Você sabe que você também tem um talento. É. De ser minha secretária de barco, né? Muito bom. Minha secretária de barco. Você ficou doido, rapaz. Não é? Ó, quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Mas isso é o convite que fechar uma porta. Não, é a frase, pensamento. Quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Mas muitas vezes nos lamentamos tanto sobre a porta que se fechou... Esquece as outras. E não conseguimos viver as portas que se abriram. Você tem que fazer do limão uma limonada. Exatamente. É. Se essa porta fechou, olha pro lado, olha pra frente, olha pra trás, que tem muitas portas abertas. Ou então se arromba que fechou. Sim, ou então dá um jeitinho, porque senão o negócio fica feio. Muito bem. Bom, vamos pra sequência do programa aqui, porque hoje o negócio tá cheio de atração. Teremos a participação de uma dupla sertaneja daqui a pouquinho falando com a gente aqui. Eles vêm cantar? Não, eles vieram lá de Franca, Franca, né? Eles vieram contar a piada, a dupla. Eles vão contar a piada daqui a pouquinho, vocês vão morrer de rir. Porque são dois humoristas, a dupla de humoristas, e eles contam muita piada. É isso? Eu gosto de piada. Você gosta? É claro que eles vão cantar. Pronto. Entendeu? Daqui a pouquinho. Deixa eu trazer o Gustavão, vem cá, Gustavo. Pessoal da Zema. O Gustavo tá mais doido ainda. Todo mundo tá falando da presença novamente aí do Gustavo. Quem que você trouxe hoje aí, Gustavo? A Patrícia. Vem pra cá, Patrícia. Tudo bem, querida? Bom, Gustavão, o povo tá feliz. Muita gente fala, pô, eu vi o Gustavo no seu programa, eu já fui lá na Zema. Bom, dá o seu recado aí que você já vem falar o quê? Tem mais doidura hoje ou não? Com certeza. Fique à vontade. Só que não é hoje, é pra segunda-feira. Segundona? Segunda-feira. Mas segunda-feira é brava. Segunda-feira. Fala pra mim, o que você compra com isso daqui? Um real? Um real eu compro uma bala. Uma bala. O Demi Santos passou até da feira. Você perdeu alguma coisa aqui, Demi? Vem cá. Você perdeu alguma coisa aqui? Isso é a hora que você vem cá bater papo? Não, eu quis invadir aqui, mas o Vandão me entregou. Isso não é a hora que você vem cá, pô. Eu não vou naquele programa, se eu não se deixa acontecer, passando de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, esse programa. É só o jogo a pé porque acontece isso. Eu vou te falar. Entra aqui como se fosse a casa da Mãe Joana. Por que Mãe Joana, hein, Barbino? Mãe Joana? Eu não sei. Tem esse ditado popular. Bom, vamos voltar a falar aqui da Zema. Com isso aqui eu vou comprar o quê? Na minha loja, segunda-feira. Olha lá o que você vai falar, hein? Você vai comprar liquidificador, sanduicheira, chapinha, batedeira. Pessoal, não é um real a prazo, não é um real de entrada. É essa moedinha à vista. Meu Deus do céu. Segunda-feira nós teremos uma mega liquidação de estoque na Eletro Zema. Será segunda e terça-feira. Então nós iremos abrir a loja a partir das 10 horas da manhã. Quando eu falo em liquidação, quando eu falo em promoção, eu provo. Porque para o concorrente fazer mais barato, ele vai ter que dar de graça. Porque abaixo de um real é só se for de graça. E na Eletro Zema, segunda-feira, você vai comprar liquidificador, chapinha, panela de pressão, batedeira. São vários itens por apenas um real à vista. Eu estou dando a cara para bater, hein? Enquanto alguns concorrentes e o gerente ficam escondidos, eu venho aqui e eu provo. Segunda-feira, promoção a partir das 10 horas da manhã. Eu aguardo você. Naquele outro dia que eu estive aqui, eu avisei que teria promoção. Então, esse mês está marcando a minha volta para o país. Então, por isso que eu estou fazendo essa promoção. E além desses produtos de um real, teremos vários outros. Realmente, preço muito baixo. Então, televisor, refrigerador, enfim, tudo o que você precisa, você vai me procurar na loja segunda-feira. E geralmente, essas promoções tomam uma proporção muito grande. Para isso, eu pedi o apoio de uma outra gerente que está aqui comigo hoje, a Patrícia. Teremos um outro gerente também, o Pablo, que estará na loja segunda-feira. Porque todo mundo vai me procurar, querendo falar diretamente comigo. Então, às vezes, eu não vou dar conta, porque o tumulto é muito grande. Se você não gosta de tumulto, então eu já te dou um conselho. Nem vai na Eletro Zema segunda-feira. A partir das 10 horas da manhã, vai ter tumulto. Muita gente vai nos procurar. Então, por isso, se eu estiver ocupado, tem a Patrícia. Teremos o Pablo também, que é o outro gerente. São os gerentas que estão me acompanhando, que também vai estar disponível para atender você. Só não esquecendo que esses produtos são únicos e de mostruário. Então, a pessoa chegou, pegou, acabou. Nós não teremos um caminhão de liquidificador, um caminhão de panela. Stock limitado. Acreditado. Com certeza. Então, esses produtos a um real serão produtos únicos e de mostruário. Chegou, pegou, acabou. Peraí, então. O que vai ter lá por um real? São vários produtos. Liquidificador, teremos chapinha. Você está certo disso, cara? Certíssimo. Mas um real de entrada ou a pessoa deu um real e já pagou? Com essa moeda, ela compra o produto na hora. Não é entrada, não é a prazo. Isso é no concorrente. A vista. Você está acreditando nisso? Com um real. Eu acho que esse DNA de Word, estou doido. Não, e outro está gravado. Está gravado. Então, não pode falar nada de mentira, porque senão vai encana. Agora é o seguinte, com um real, comprar isso... Deixa eu ver aqui. Aí, um real. Está vendo? Meu Deus. Bom, foi o problema dele. Gustavo, está gravado aí, hein? Eu que estou garantindo. Então, eu estou aqui para provar que realmente nós teremos essa mega promoção, liquidação de estoque na Eletrozeema a partir das 10 horas da manhã. Apenas na segunda-feira? Apenas na segunda-feira. Então, é melhor chegar cedo, porque a fila vai estar imensa. Então, chegue cedo. Nós não teremos produtos para todas as pessoas. Não teremos, porque realmente a promoção é verdadeira. É limitado. Então, vai muita gente. Então, os primeiros que entrarem vão ter a oportunidade de comprar panela de pressão, chapinha, batedeira, liquidificador. Enfim, vários produtos para apenas um real à vista. Mega liquidação, segunda-feira na Eletrozeema a partir das 10 horas da manhã. Obrigado, seu louco. E eu aguardo você também. Tchau, Patrícia. Obrigado. Agora que eu já tenho um real, eu vou comprar uma chapinha para espichar meu cabelo. Dá a moeda do Gustavo aqui, Marvino. Dá a moedinha dele aqui. Esqueci, eu não tenho cabelo para espichar. Toma, Gustavo. Leva a moeda. Muito bem. Você quer caro ou coroa? Coroa. Se der caro, a moeda fica para mim, certo? Vamos lá. Pega aí. Vai lá. O que que deu? Leva a moeda. Vamos pegar a vida. Isso é o gerente do Pequete. Nem nisso eu ganho. Nem em bingo de frango. Ah, vou te falar. Ah, não, viu? Ei, meu Deus do céu. Você estava na esperança de ganhar o Realzinho, né? Eu estava. Eu ia comprar uma balinha, né? Não, eu ia lá segunda com a moeda. Ia ser a primeira vez que eu ia ver você com o dinheiro na mão. Cadê aquele, aquele, os bilhetinhos lá da Pai? Ah, esse daqui. Pega, pega lá o bilhetinho da Pai. Gente, a gente chama a atenção para que você também possa ajudar a Pai. O Barbinão vai falar aqui o seguinte, ó. Você vai mostrar para o povo? Eu vou mostrar para o povo. Mostra para o povo aqui, ó. Atenção. Isso aqui é o que que é. Eu vou explicar. A Pai é do Brasil inteiro, né? Sim. A Pai é do Brasil inteiro, tá fazendo esse bingo do final de ano. Aí está vendendo esse piete. E a Pai, que vender mais bilhete, vai levar essa van aqui, ó. Essa van aqui, vai ganhar essa van. Está bem no cantinho. Vamos fazer a nossa Pai daqui da cidade ganhar essa van. Pensou que beleza? Vamos comprar então. E é baratinho, oito cruzeiro. E você vai concorrer aos par de prêmios que o Valval vai ler agora. Por favor. Muito bem. Obrigado, Barbinão. Então está aí, gente. Olha, você vai concorrer. O primeiro prêmio, um Fiat Strada. Estrada. É, o segundo prêmio, atenção, o segundo prêmio. O segundo prêmio é um Uno Fire. O terceiro prêmio, uma moto. O quarto prêmio, uma moto também. E o quinto prêmio, uma outra moto. Vale a pena. Fala o dia do sorteio. Fala o dia do sorteio. Ah, o sorteio vai ser dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. 21 de dezembro. E a Pai, que mais vender, gente, vai ganhar uma van. Olha que legal. Então, você que pode ajudar com apenas R$ 8,00, você vai estar ajudando a Pai aqui de São Sebastião do Paraíso, viu? Parabéns aí ao futuro presidente, o Fernando Candiane, lá da Candiane Joias. Quem puder comprar, gente, por favor, vá comprar mesmo. Compre um bilhetinho desse aqui. Você vai concorrer a muitos prêmios. É um grande evento que as APAIs estão fazendo em todo o Brasil. E aqui em Paraíso não pode ficar para trás, né? Então a gente pede aí os familiares das crianças que frequentam a Pai. A gente faz um apelo ao comércio, a gente faz um apelo a todas as pessoas para que possam comprar um bilhete igual esse daqui. É o APAI Noel. É o APAI Noel. É o APAI Noel. Marque esse gol da sorte e também da solidariedade. E quem está ajudando, nada mais, nada menos, do que o cantor... Fecha para mim, Vando, por favor. O cantor Daniel. O Daniel que está ajudando também nessa campanha da APAI. Prestigie e compre um bilhete igual esse daqui, tá certo? As pessoas já estão vendendo nas ruas. E realmente é um evento, é uma promoção idônea. E você, quem sabe, além de ajudar, estará ganhando um desses prêmios aqui da APAI. Vamos ajudar a APAI, tá? A APAI precisa muito da sua ajuda. Vem para cá, irmão. Vamos falar. Vai ter um evento agora, o pré... Como é que chama, irmão? O pré o quê? O pré-DNJ. O que vem a ser o pré-DNJ? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, poder Lima. Boa tarde, Barbino. O pré-DNJ, o Dia Nacional da Juventude, é um dia de preparação para o grande encontrão de ocesano que nós vamos ter com o senhor bispo em Guaxupé. Então, nós vamos reunir os grupos todos de São Sebastião do Paraíso, do setor. Então, domingo agora, no Salão Novo do São Juda, atrás da igreja do São Juda, das oito ao meio-dia, todos os grupos afro, Jufem, Acólito, Carisma, Juma, Life, São José, Crisma, enfim, todos os jovens que professam Jesus, vamos estar lá unidos, revendo a campanha da fraternidade, a JMJ e nos preparando para esse grande dia que nós vamos celebrar em Guaxupé. Muito bem. Vai ser domingo agora? Domingo agora, das oito ao meio-dia. Lá em Guaxupé? Não, aqui em Paraíso. Aqui em Paraíso. Isso. Lá no Salão Paroquial Novo do São Juda, atrás da igreja do São Juda. Muito bem. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Então, todas as atividades de juventude, domingo, no São Juda. A partir de que horas? Das oito horas da manhã. Tá certo. Encerramento vai ser em cada paróquia. Que legal. Obrigado, viu, irmão? Um abraço. Que todo mundo possa comparecer, né? Amém. Vai com Deus. Um abraço. Sarou, irmão? Lá vai me orando, graças a Deus. Tá sentando bem agora ou não? Ué, lá vai. Ainda não dá pra sentar. Tá dando pra sentar. Começa a banhar que você vai gostar. Vai melhorar. Bom, gente. Vamos falar agora aqui da... O que vocês estão rindo, gente? O irmão tá com problema. Ele não consegue sentar, mas... Já falei, tem um comprimidinho que você põe na água, irmão. E começa a banhar. Aí banha, né? Banha. Esse problema de hemorróida não é fácil, não. Não é fácil, não. É, tem que cuidar mesmo. Ainda come pimenta, né? Ainda come pimenta. Então, ninguém aqui... Para de brincar, eu tô falando sério. Coitado, irmão. O irmão é meu amigo, rapaz. Tá com esse problema. Virou a couve-flor. Gente, vamos falar agora aqui da... O que foi que você falou? Hã? Para de falar besteira. Virou a couve-flor, barbarizado. Gente, vamos falar aqui da focátia. A focátia pizzaria e esfirraria. Você que tá querendo comer a melhor pizza do Brasil, é só da focátia. Eu gosto da bitela. Hum, aqui. Cadê? Cadê a bitela? Hã? Cadê a bitelona? Achei a bitela. Aqui a bitelona aqui, ó. Fala aí, barbino. Essa bitela... Essa de cima que você tá vendo aí, que você vai ver agora, é a tamanho padrão, que é a grande. Tamanho padrão grande, que você já conhece. Agora, comparando com a de baixo, levanta as duas, por favor, minha secretária de parco. Essa outra é a bitela, é a granduça, é a gigante, que você vai comprar lá na focátia, e com preço bem pequenininho. E você pode também pedir por telefone, 3539-7650, e se demorar mais de 38 minutos, você não paga. Olha pra você ver, conserte regulamento no site. Muito bem. Quer moleza? É só ligar na focátia. Ontem, nós tivemos o rodízio de pizza. Hoje, nós teremos o rodízio de esfirra. Engraçado que eu fui lá. Ontem, eu não te vi. É porque eu tava bem no cantinho. Eu sentava atrás da montanha de pizza. É uma delícia. É aquele rodízio que vale a pena. Então, não deixa de prestigiar o melhor rodízio do Brasil, que é lá na focátia. E tem a promoção dos combos. Quer ver, ó? Na tela. Chegaram os novos combos de esfirra na Ed Pizzas Focássia. São três opções para você saborear. Peça o combo mini. São seis esfirras deliciosas. Se tiver afim demais, peça o combo max. São dez esfirras preparadas pra você. Agora, pra matar a fome em grande estilo, peça o combo top, com dez esfirras de sabores especiais. É isso mesmo. Três combos pra você. É só ligar 3539-7650 e pedir. Em até 38 minutos, chega pra você rapidinho. O seu pedido é grátis. É a Super Ed Entrega. Confira regulamento em nosso site. Edpizzas.com.br Muito bem. Não deixa, então, de passá-la na focátia. Tem a focátia comidaria, que é um show também na Avenida Mons. No Mancino. Não deixa de passar na focátia. E hoje, sexta-feira, é dia de rodízio de esfirra. Passa lá, tá certo? Bom, agora é hora de música. Hora de música. E olha só quem tá aqui, ó. Quem tá aqui, deixa eu ver. A Lê Ferraz e Gabriel. Como é que é a Lê Ferraz e Gabriel? É, coisa de doido, rapaz, né? Esse aqui é meu? É nosso. É, olha que bonita que ela é. Pois é, é bonita, né, só. Vamos ouvi-los? Vamos ouvi-los. Vamos? Eles vão cantar? Não. Eles vieram fazer um teatro. Vai recitar? É, um teatro. Eles são atores, tá vendo? Eles colocaram aqui no CD só pra vender mais, mas realmente eles são atores. Falta da vida, né, só. Vamos ver. A Lê Ferraz e Gabriel é sucesso, Brasil! Eu tô aqui bebendo nesse bar. Tão nem aí, eu não quero lembrar. Aumento o som aí, deixa tocar. Melhor beber do que chorar. Ele foi embora e me deixou na solidão e levou com ele o meu coração. Sonhos, planos de uma vida a dois. Não consigo entender porque ele se foi. Desce mais uma, desce mais uma, garçom, que hoje eu vou beber. Desce mais uma, desce mais uma, e. Que eu vou beber pra esquecer. Desce mais uma, e. Desce mais uma, e. Desce mais uma, e. Eu vou beber pra esquecer. Eu tô aqui bebendo nesse bar. Tô nem aí, eu não quero lembrar. Aumento o som aí, deixa tocar. Melhor beber do que chorar. Eu tô aqui bebendo nesse bar. Tô nem aí, eu não quero lembrar. Aumento o som aí, deixa tocar. Melhor beber do que chorar. Melhor beber do que chorar. E hoje vocês vivem só na música ou não? Bom, por enquanto a gente tem algumas coisas paralelas também, mas a maioria a gente vive de música. A gente casa todo fim de semana, às vezes na semana também, velório, casamento. Não para de fazer show. Não, graças a Deus. Seguem o estilo de algum duo ou não? A gente sempre ouve muito, né, trio Parada Doura, pessoal mais da antiga. Maria Cecília e Rodolfo. A gente ouve de tudo aqui em Franca, mais forte ali nos bares, nos lugares ali, são da música de raiz mesmo, né? Sim. É o modão. Só que a gente já mescla também, põe modão junto com o sertanejo universitário. Tem gosto pra tudo. Essa música que vocês cantaram agora é de vocês ou não? Essa música é nossa. Como é que chama? E daí? Hoje Eu Vou Beber. Hoje Eu Vou Beber. De quem quer? É de um compositor amigo nosso, Greg Rocha, lá de Franca. Muito bem. Vamos fazer mais uma pra dar tempo? Vamos lá. O que vocês prepararam pra gente aí? Vamos mandar um modão aqui agora? Vamos mandar um modão. Mais um modão que o povo adora, que os modão sertanejo. Que chonada, hein? Vai lá. Vamos ouvir. Vai lá, meninas. Trio Parada Doura, né? Eu quase não gosto. Trio. Essa é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com despreza, sim. Sei que em seu coração tem outro. Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Linda a música essa daí, hein? Ô, Val, Val. Oi, Marminão. Só fartou agora, só fartou agora o Guaraná, né? O Guaraná. Guaranazinho, isso aí. Aqui é o que você gosta. O Guaraná. O Guaraná com passarinho no bebe. O Torremo e o Prestobarba agora, escutando as bodas dessas, né? Peraí. Guaraná, Torresmo. Não entendi. E aonde entra o Prestobarba? Vai tirar os pelos do Torremo. Esse Torremo é um piludo. A Luciana da Dondelli chegou. Vem pra cá, Lu. Vem pra cá, Luciana. Vamos falar da Dondelli. O Prestobarba são três lâminas ou duas? Pode usar uma pinça também, né? É, vai tirando os pelinhos. Ela tá tirando os pelinhos. Muito bem. Oi, Luciana. Oi, Valdeir. Ela trouxe o Barbino. A Luciana, vendedora bacana, trouxe presente. Trouxe. Trouxe presente hoje, ó. Fica à vontade, querida. Continua o mega feirão da Dondelli Calçados. O mega feirão do tênis. Somente hoje e amanhã são os últimos dias pra você aproveitar e comprar tênis feminino e masculino com até 70% de desconto. E hoje e amanhã comprando tênis, ou independente de estar comprando tênis, foi na Dondelli e ganha um cupom pra concorrer ao sorteio de uma mochila fila no dia 23 de outubro. Muito bem. Então vamos lá. A pessoa chega lá, quer ganhar a mochila. O que tem que fazer, então? Só chega lá, procurar um dos vendedores, no caixa, qualquer funcionário da loja pedir seu cupom, preencher, depositar na urna na própria loja e vai estar concorrendo a mochila fila que vai ser sorteada na quarta-feira no dia 23. Muito bem. Eu tô sabendo que a promoção do tênis tá um sucesso. Tá bombando. Então o estoque já está super limitado. Então corra pra comprar o seu tênis masculino e feminino com 70% de desconto. E você ainda pode dividir em 10 vezes sem juros nos cartões, em 6 vezes no crediário Dondelli ou cheque pra fevereiro de 2014. Muito bem. Então tá esperando o quê? Passa lá na Dondelli. A Dondelli fica na onde? Pimenta de Pada, 944. Telefone 3531 7180. Dondelli esperando o povo. Esperando todo mundo lá pra comprar seu tênis. Obrigado. Hoje é amanhã. Obrigada. Tá de plantão hoje ou não? Hoje até às 18h30, amanhã até às 13h30. Até uma e meia da tarde. Até uma e meia da tarde. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Boa próxima semana. Muito bem. Mas ela vai levar embora. Ela tá levando embora. Eu pensei que fosse presente. Ela não trouxe presente pra gente. Poxa vida. Tchau, presentinho. Tchau. Ó, presta atenção você que vai prestar o Enem. O Objetivo NHN está passando todos os dias dicas pra você que vai prestar o Enem. Presta atenção em mais uma dica. Dica. Ensino Fundamental 1 é com o Objetivo NHN, onde sua proposta educacional é pautada pelo princípio do respeito à criança e entende que os alunos desse nível escolar são constantemente estimulados a descobrirem seu espaço, a construírem seus valores, a interagirem com o outro e o meio ambiente. O material didático e a linha pedagógica são estimulantes, onde são aplicadas atividades prazerosas que envolvem os alunos. Pense grande. Faça Objetivo NHN. Nos últimos tempos, o Enem tem se mostrado muito receptivo à literatura modernista. Então, a dica é essa. Estudem um pouco mais do modernismo, suas respectivas obras, seus autores, ícones dessa época do modernismo. Claro, atentando para o fato que vocês deverão estudar as outras escolas literárias e jamais esquecendo que, nesse caso, a literatura é uma recriação da realidade. Metaforizando isso, vocês alunos têm que se preocupar com a seguinte questão. Se formos árvores, essa árvore, quanto mais frondosa, quanto maior, quanto mais cheia de conhecimento, mais vai poder acolher pessoas, pássaros, árvores. E é assim que a gente deve encarar a literatura. Encare-na como um objeto, nesse momento de estudos, em que haja compreensão do momento histórico em que essa obra foi produzida, do autor que a produziu, do seu estilo único, incomparável naquele momento, e suas relações com o contexto social daquela época e suas implicações na cultura de hoje. Estudem fragmentadamente todas as escolas literárias vistas no colegial, mas para o Enem, deem ênfase no modernismo, que é sempre o mais cobrado. Os ensinos fundamental e médio do Objetivo NHN buscam o desenvolvimento de todas as potencialidades do indivíduo. O material didático oferecido, aliado ao desempenho dos professores, visam a formação de uma consciência crítica, que será decisiva para o surgimento de atitudes éticas e cidadãs. Pense grande. Faça Objetivo NHN. Muito bem, voltamos ao vivasso. Não se vá. Eu vou sim. Não me abandone, por favor. Ei, pois sem você eu vou ficar louco. O povo já fala, gente. Vamos lá. Oi. Não vai escutar a música agora de novo? Vamos ouvir agora mais sucesso. Eu queria que eles cantassem a sua música. Será que eles cantam a música que eu pedi? Qual? A Flor do Cafézal. Você falou, eu cantei essa música para eles. Você falou que essa música é antiga. Agora imagina a Flor do Cafézal. Hã? Vocês cantam a música do Cascatinha e da Inhana, Flor do Cafézal? Canta um pedacinho para eles ouvirem como que é. Meu cafézal e flor, quanta flor, meu cafézal. Ai, menina, meu amor, grande flor do cafézal. Vocês sabem cantar essa música? Não tá no repertório? Você colocou essa música, foi sucesso, hein? Foi sucesso. O vovó lembra quando foi sucesso. Eu lembro, aliás. Eu não lembro, meu avô que contava. Gente, olha, Hélio do Santo Silva está desempregado há um mês. Ele é casado, pai de cinco filhos. Dois de seus filhos também já trabalham, mas estão desempregados também. Quem souber de um emprego para ele ou para os filhos, entre em contato no 99639434. Um emprego para trabalhar, né? Exato, não vai ficar brincando. É para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Eu, por exemplo, gosto de emprego, não gosto de serviço não. Tomara, Sueli, que o senhor encontre um emprego. Sueli, vem aqui ao vivo no nosso programa, traz o que o senhor já fez, o que o senhor faz. Os filhos também, traz um currículo para a gente aqui, para a gente divulgar melhor, para a gente conseguir, se Deus quiser, um trabalho para o senhor. Tá bom, Sueli? Bom, vamos falar aqui o futuro em diagnóstico médico por imagem já chegou na média imagem. Gente, hoje a cidade inteira já comenta sobre essa ressonância magnética. Não só São Sebastião do Paraíso, mas também outras cidades, pessoas de outras cidades já estão vindo para a nossa cidade para realizar o exame de ressonância magnética, pois a sua saúde não pode esperar. E há mais de 15 anos, gente, a média imagem oferece o que há de melhor em exames para você, tá? Se você estiver precisando de fazer algum exame, procure hoje mesmo a média imagem, que realmente traz todas as soluções e vai acabar com o seu problema, não é verdade? Então é o seguinte, ó, lá fazem exame de tomografia, tomografia odontológica, ultrassonografia, raio-x, mamografia, ecocardiograma, desintometria e agora a ressonância magnética, o melhor método que existe para diagnóstico de doenças como câncer, Alzheimer, aneurismas, dores de cabeça, dores na coluna, hérnia de disco, joelho. Gente, e atende também pelos convênios aí, Amparo, Unimédio, CAS, PM particular e Fumpar. Facilidade em até 10 vezes no pagamento. Travessa São Miguel 300, telefone 35315710, 35589746, ou então no www.medimagem.com.br. E a Medimagem também está participando do Outubro Rosa, viu gente? Outubro Rosa. Outubro Rosa é a prevenção, né? E o combate contra o câncer de mama. Outubro Rosa, Medimagem também fazendo parte. É bloco agora, mandão? É isto? Ó, seguinte, não deixe de comprar um bilhete igual esse daqui, cabelo fecha pra mim aqui por gentileza, pra ajudar a pai aqui de São Sebastião do Paraíso, viu? Adquira já um bilhete desse daqui, você vai concorrer a vários veículos e ainda vai ajudar a pai aqui de São Sebastião do Paraíso. Já pensou se a gente vender mais bilhetes? A pai leva uma van. Ajude você também, tá? O Dada Supermercado é a hora certa na tela. Meio dia e 36. Meio dia e 36. Daqui a pouquinho a gente volta ao Vivaço com Alê Ferraz e Gabriel, o duo que caiu no céu em um minuto, Brasil!